Todo dia é assim Eu sei o que faço é errado Não tenho culpa de ser safado Se a natureza é que me fez assim Sabe do que eu te falo Mulher é o meu ponto fraco Sem elas não sei viver Pode me abraçar, pode me beijar Pode me abraçar, pode me abraçar Vem me provocar, eu vou te ensinar Tá bom sem compromisso, o bicho vai pegar Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar Tá bom sem compromisso, o bicho vai pegar O bicho pegou Todo dia é assim Não sei o que elas viram em mim A qualquer hora vem me procurar Eu sei o que faço é errado Não tenho culpa de ser safado Se a natureza é que me fez assim Oh, tô sabendo que eu te falo Mulher é o meu ponto fraco Sem elas não sei viver Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar Tá bom sem compromisso, o bicho vai pegar Pode me abraçar, pode me beijar Só não pode deixar esse fogo apagar Vem me provocar, eu vou te ensinar Pra um sem compromisso o bicho vai pegar O bicho já pegou, você se apaixonou Depois de ter comigo Uma noite de amor Uma noite de amor Boa noite moçada